Estamos próximos da antiga Sica, agora Hudson, fábrica 3, mais precisamente próximo ao armazém do Traete, da qual vamos bater um papinho com Walter Manuel Traete. Esse armazém do Traete está desde 1950 em nossa cidade, Monte Alto, próximo aqui à antiga Sica. Estamos com o Walter Manuel Traete, que já vai falar um pouquinho de como foi esse começo aqui de 1950 e agora desafiando o tempo até 2006. Walter, é um prazer estar aqui com você, uma pessoa encantadora que a gente já conhece de muito tempo, né? Como eu não tenho palavra para expressar, né? Estamos aqui desde 1950, meu pai mudou para cá na época e a coisa é que estamos aqui tocando. Cursei a escola de comércio, me formo em contabilidade, meu pai faleceu e nós continuamos aqui, entendeu? Aí passava o trem na época, e estamos resistindo ao tempo, entendeu? É isso aí. E é um dos últimos empórios que tem na cidade, mercearia nesse estilo, né? A modernidade vai chegando, novos supermercados vão chegando, hipermercados de repente podem estar pintando na nossa cidade, mas esse calor humano da qual vocês passam para os clientes, eu acho que pelo menos a nível de supermercado não tem, né? É, é verdade. Isso aí está com a extinção desse tipo de comércio, né? Estamos aí na luta, né? Tá certo. Walter, além desse trabalho que você desempenha aqui como empório, você também tem uma das competições que é até difícil de ir, diferente de ter competidores, né? Tira o alvo, né? Como é que foi, como é que foi essa trajetória sua? Atirar, tive em São Paulo na época, participou lá no Barro Branco por três vezes, na primeira vez, não consegui uma medalha, depois continui, fui várias vezes, e consegui uma medalha, isso era um torneio da CBC, a Brasil Esportivo e a Federação para que tirou o alvo, entendeu? Então, vim de moleque sempre gostando do esporte, saí por aí dando uns tirinhos aí e tal, e consegui 30 medalhas e 5 troféus, entendeu? Aí tudo pendurado aí, dentro da caixinha ali, entendeu? Tinha até o estelinhão aqui para matar alguma coisa, hein? É bem pitoresco, ele é bem comunicativo, isso é importante, né? Para estar no comércio tem que estar bem comunicativo. É, tristões, tem que estar meio alegrão, né? Vê o que acontece. Estava aqui ontem o delegado, tomando umas bravinhas com a gente, entendeu? Temos vários amigos aí, o Renato. E essa brincadeira ali do prefeito ali, que é o Betão, essa intimidade aí, como é que é? Eu tenho um amigo, que era o Barçanelli, e o Sartor é primo dele, né? Então, qualquer coisinha, ele fala, meu primo é o prefeito. Então, ele também é meu, passou a ser meu primo, porque ele casou com a Federação e o Nivaldo Morgado, e ela é minha prima. Então, para tirar um pelo nele, eu coloquei isso aí, entendeu? O núcleo, ele dizia, meu primo, Betão, entendeu? Estamos aí, né? Treto, bom, a gente agradece por essa participação aqui, uma participação, espero que você continue por muito tempo ainda, nessa simpatia, recebendo os amigos aqui, que passa a ser uma família, né? Tudo bom, espero que tenha bastante saúde, bastante felicidade para continuar, tá? Tudo bom, e sucesso aí nos tiros aí, que continue com a pontaria perfeita, hein? Estamos firmes aí no tiro, entendeu? A gente gosta, brigadão. Só para fechar mesmo, me diga alguma coisa, o que esse negócio você fica apertando aí? Aqui é um amigo meu que fez para a gente, é o Tarzan, né? Ele faz para vender, aí vende, isso aqui é para muscular, né? Depois de uma azerdada, o cara fica meio, meio dor dos nervos, então estamos aí, praticando, né? Tá certo, não vai para a academia, mas já vai fazendo uma movimentação, hein? Faz aqui mesmo, no local, né? É, tudo bom, hein? Um abraço, tudo bom. Falou, brigadão, joia. Um abraço a todos os companheiros aí. Tchau, tchau.